Olá, aqui é o canal de automobilismo que eu posso conhecer com você também de motos e queridos, o meu convidado de hoje dispensa grandes apresentações porque todo mundo conhece Alex Barros, obrigado por estar aqui comigo. Prazer é meu. Olha, o Alex, depois de uma extensa e vitoriosa carreira na moto velocidade, superbike também, a gente vai falar, claro, não dá pra trazer o Alex aqui, ele ter vindo aqui na redação no terceiro tempo, a gente não fala um pouco da carreira dele, mas hoje ele tá do lado de cada mureta, é isso né Alex, cuidando da equipe dele, profissional, já há algum tempo, até antes de começar a gravação aqui do Bela Máquina de hoje, eu mostrava até pro Alex algumas coisas que a gente fez na cobertura do evento do ano passado, quando você lançou a apresentação da equipe, enfim. Explica pra quem não sabe o que você tá fazendo hoje, Alex, como é que tá sendo esse teu ano 2014, 2015, quer dizer, como foram esses dois últimos, esse ano passado e essa temporada 2015. Eu parei de correr em 2007, né, foi minha última temporada na MotoGP, eu fiquei inativo fora do mundo do motociclismo até 2009, mais ou menos, e 2009, é, 2010 eu abri a escola, a escola de, a escola pra motociclistas, né, não é uma escola pra pilota, é uma escola pra motociclista, né, pro público em geral, tinha níveis diferentes, aquela coisa de pilotagem defensiva, tinha pilotagem esportiva, tinha pilotagem de, a gente chamava o curso street que era mais pra viagens, a gente dava conselhos, explicava como viajar em grupo, os cuidados sem tomado, sempre equipamentos, visando os, 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 as dificuldades que você encontra no cotidiano, né, de viajar de motocicleta e andar de motocicleta na rua nas cidades, né, era um curso formado pra motociclistas, a gente teve aí três anos de curso intensivo, foi em 2005. Sempre interlagos? A gente fazia bastante interlagos, chegamos a fazer em Fortaleza e Curitiba, algumas, mas é centrado mesmo em São Paulo, né. Tem que ter lagos sempre tem aquele problema, às vezes fecha por causa da reforma da normal. É, tinha esse grande problema que ficava, agora esses últimos dois anos nós estamos em uma situação muito difícil, porque não tem autódromo e ainda vai continuar, mas naquela época ainda tinha, ficava fechado só três meses, né, pra formar um, e a gente fazia bastantes atividades, era um curso para motociclistas, a gente queria passar, na verdade, eu vi uma grande, uma grande importância, entender conhecer também o motociclista brasileiro, o quanto ele é conhecedor de motocicleta, é que mais da metade da minha vida eu passei mais na Europa que no Brasil, então talvez, ponto de vista meu, era um pouquinho diferente do que a realidade que estava acontecendo, com isso eu ia conseguir entender um pouco quais são as dificuldades de um motociclista brasileiro, que é diferente do europeu e diferente do americano, bem diferente. E a gente passou, passou 2.500 alunos nesse tempo, a gente ensinou, a gente ensinou meninos de 14 anos até senhores de 70 anos, então tinha público de todo tipo, lógico que a formação principal era um motociclista do cotidiano, que queria usar a moto para viagem e para usar a moto utilidade, né, como direção defensiva, esse era o maior procurado e com isso surgiu a ideia de formar um campeonato em 2010, eu comecei a pensar num campeonato no Brasil, que eu vi que o campeonato brasileiro parou em 2008 e tinha uma grande lacuna aí dentro do, e eu me senti assim, falei, pô, o que eu posso fazer para poder ajudar um pouco com motociclismo, então eu fiquei afastado de 2007 até 2009, 2010 eu comecei a fazer escola, 2011 a gente criou o campeonato, o Moto 1000 GP, foi criado, a gente chamou o Gilson na época, a gente fez uma sociedade e criamos o campeonato da Moto 1000 GP, aí eu atuei como promotor, só que eu me identificava muito com as equipes, eu via que o conhecimento das equipes era muito pobre, conhecimento de acertos e de conhecimentos técnicos, então eu ficava muito no paddock ajudando as equipes, assessorando geral, básicos, acertos básicos de calibragem, pneu, maneira de procedimento como enfrentar, às vezes algum piloto tinha alguma dificuldade e vinha falar comigo, então eu comecei a me identificar muito com isso. Situação diversa, por exemplo, chuva, às vezes o piloto tem pouca dificuldade, tudo isso, né Alex? Então, com isso o meu filho também queria começar a correr em 2012, então surgiu a ideia de criar a equipe em 2012, lógico que eu não poderia estar no campeonato e tendo uma equipe que seria conflitante o interesse, então eu deixei a promotoria do campeonato, hoje quem leva o campeonato é o Gilson, que era o meu só sujeito que está levando, faz um excelente trabalho e eu, a equipe Alex Ballas Racing começou a existir em 2012, então foi aí que a gente começou, a gente começou primeiro com o meu filho e na categoria 1000, ele tinha 16 anos na época, foi um passo muito difícil para mim porque ele vinha da 125 praticamente e deu um pulo para 1000, ele não tinha porte físico de dirigir uma motocicleta e eu só deixei isso porque as 1000 de hoje, as 1000 cilindradas são motos com bastante eletrônica, então ela tem uma parte que quando você acelera ativa o controle de tração, a moto tem o anti-wheeling, tem outro sistema, corrige erros o piloto, mais do que as 600, apesar de ser uma moto muito mais potente, mais pesada, mas isso permite que você acione os controles e o piloto tem um pouco mais de segurança, naquela época era assim, as 600 agora estão começando a categoria 60, é isso, e eu tive também outro piloto, um argentino que veio com 18 anos que nunca tinha corrido em 1000, a gente fez a primeiro ano de equipe e ganhamos o campeonato na categoria principal e na categoria light com os dois, então foi aí que surgiu a equipe da Alex Barros Race em 2012, até então, em 2012, 2013, 2014, nós conseguimos o título da categoria principal, quando eu criei a equipe o meu desejo era desenvolver garotos, dar oportunidade para pilotos, só que não tinha categoria na época, a categoria GPR 250 surgiu em 2013, eu desde o começo, todo o ano 2012 eu falava muito com Gilson, porque desde que a gente desenhou o campeonato a ideia era criar uma categoria base, só que para isso é lógico, leva um tempo, porque todos os patrocinadores sustentam a categoria principal, não uma categoria base. Então, de olho em cima, né? A categoria base, ela tem que ser colocada junto, depois que o campeonato já tem uma certa credibilidade nas categorias principais, porque é daí que vem, na verdade, os patrocinadores, não numa categoria de base, dificilmente um patrocinador põe dinheiro numa categoria de base. Então, primeiro você tem que sustentar a categoria grande, para depois você vem, e isso leva um tempo. Nem todas as ideias que nós desenhamos acontecem da maneira como nós queremos, ou no tempo que nós desejamos. Aí conseguimos criar a categoria, o Gilson fez a categoria GPS 250, eu fui um grande, eu fazia muita pressão nele para poder ter isso, porque a gente trouxe dois meninos. Aí, cara, surgiu a ideia dessa categoria e a gente começou, eu fui bancão praticamente o primeiro ano e fomos vice-campeão com meninos de 11 anos e no ano seguinte, desde o começo, a Honda entrou também nesse projeto da 250 e aí no ano seguinte a gente conseguiu um patrocinador muito importante, que é a Estrela Galícia, que é uma cerveja espanhola, que ela tem várias equipes, ela é campeã do mundo no Moto 3, em Moto 2 e tem uma equipe na MotoGP, além de ter as categorias base de escola na Espanha. É um patrocinador que está investindo muito em moto velocidade e veio para o Brasil. E quando a gente fala em Espanha e moto, tem absolutamente... É onde está o berço, vamos dizer, a Espanha é onde está o berço do motociclismo, né? Não tem jeito, é só de falar dos pilotos, né, que estão hoje fazendo todo o sucesso. Exato, hoje tem muito espanhola até, tem excesso, isso é um problema. E aí a ideia dessa cerveja entrando no mercado do Brasil, eles querendo uma fábrica aqui, lógico, investindo, quiseram investir na categoria de base. Então, encontrar um patrocinador que vislumbre a longo prazo, né, não imediatismo, qualquer patrocinador, um investimento tem que ser imediato, mas ele vislumbrar o proprietário da empresa, fala, Alex, eu quero ter um piloto brasileiro, um piloto brasileiro com nível bom, não mundial e eu falei, olha, para isso você não está na Espanha, as dificuldades no Brasil são completamente diferentes, nós não temos pilotos de 10, 11 anos aqui disponível à vontade, tem que achar, tem que preparar, tem a parte cultural, tem a parte que a motocicleta que nós andamos não é uma motocicleta de competição, é uma motocicleta de rua preparada, enfim, tem vários aspectos técnicos que vão, tem que ser maturado isso com o tempo e isso leva de 5 a 10 anos, facilmente. Uma coisa, Alex, só uma dúvida, aproveitando essas informações tão preciosas, eu acho que muito garoto que gosta de moto, que obviamente essas informações que estão passando são muito importantes. A questão de autódromo também, nem todos os autódromos podem ser utilizados para uma corrida, hoje no Brasil, por exemplo, você tem que adaptar, tem adaptações a serem feitas, quer dizer, não é porque um carro de corrida, seja de turismo ou monoposto ande, que uma moto também vai andar. Você tem essa dificuldade também aqui no Brasil? O Brasil tem uma grandíssima dificuldade com carência de autódromos em condições. Se a gente falar que tem autódromo para correr uma alta velocidade no Brasil com segurança, não existe um. Se a gente falar, nenhum é homologado e todos têm risco. todas as prefeituras ou estados estão procurando melhorar os autódromos, existe pedido na nossa parte, mas assim, eles não são seguros 100% para motocicleta, para lá que sim, seguro não. Então, nas partes que não são segurança, hoje tem um air fence, que é um colchão de ar, que é colocado justamente para motocicleta, o impacto. O Brasil, ele tem muito pouco autódromos para a quantidade de esporte a motor que existe. Eu diria assim que a Espanha, por exemplo, que era muito forte no motociclismo, mas normal em automobilismo, ela tem, deve ter uns 50 autódromos. Isso foi feito nos últimos 20 anos. A Espanha tinha dois, três autódromos só. Quando eu fui para lá em 86, tinha três autódromos na Espanha. Foi na Espanha que você ganhou, né? Isso, a primeira corrida, porque eu fiz e é a primeira que eu ganhei. Mas quando eu cheguei em 86, a Espanha tinha três autódromos. Inclusive, a Arama foi utilizada para a Fórmula 1, né? Antigamente era utilizada. Depois é que foi mudada e tal. Então, assim, é um pouco de vontade. Você sabe que destruíram o autódromo do Rio de Janeiro. Falaram o que vão fazer e aí fica aquela parte política. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que desde o começo eu já desconfiava que a partir do momento que destruía, a gente dificilmente vai ver um autódromo. Prometeram de eu moro lá, né? Existem gente em proativa de querer fazer isso. Existem ações. Brasília também parece que perdemos. Brasília também foi destruído. Existe um autódromo em Minas Gerais sendo feito. Existe um projeto no Beto Carreiro, mas está no papel só por enquanto. Existe o projeto de Goiânia, que é o melhor autódromo. Eu diria que o Goiânia hoje é o melhor autódromo hoje. Em consideração de segurança e qualidade do Brasil hoje. Está muito bom, né? O problema é assim, toda homologação feita para autódromo, para motocicleta, o carro é aprovado. A contrário, não. Então, se todos os autódromos, as pessoas que constroem os autódromos, tanto a prefeitura ou autódromos privados, tivessem, procurassem o pessoal de motociclismo e fizessem em cima de uma base de segurança do motociclismo, o carro seria aprovado imediatamente. Não tem dificuldade. Você teria uma mesma praça para duas atividades. E o custo é o mesmo. Não é que você custa mais para fazer um autódromo para motocicleta. O que custa é você fazer autódromo e depois ter que modificá-lo. Porque o dinheiro para gastar autódromo para fazer bem feito ou mal feito, o valor é o mesmo. Nem mal feito ou bem feito. Com mais segurança ou menos segurança. Entendeu? Legal. Agora, você participou, quer dizer, durante... quantos anos foram? No Mundial? No Mundial 21. Foram 21. E esse moço aqui, foram sete vitórias só na MotoGP, né? E quarto lugar foi a tua melhor classificação em 2000, 2001, 2002, 2004. E você conviveu... Cinco vezes. Cinco vezes. Falta um ano. 96... Ah, bom. Já está faltando um ano. Você conviveu, por exemplo, com o começo de carreira do Valentino Rossi. O Valentino estava presente já no teu... Todos esses... Ele é um fenômeno mesmo? Para quem acompanha menos motociclismo, se você fosse comparar, por exemplo, na Fórmula 1, é um Schumacher, é um Senna, o que ele é? Ele é. Ele é um... Assim como o Mark Marcos também é outro fenômeno. E a gente tiver... É normal, às vezes, na história, aparecer... A cada 10 anos a gente fala que aparece alguma estrela, né? Existem muitos pilotos bons, mais técnicos, mais arrojados, mas às vezes aparecem uns foros de série, realmente. E o que o Valentino fez, na época de hoje, de ser nove vezes campeão do mundo, contando com as outras categorias, isso não é para qualquer um. Em um nível muito bom, competindo com gente muito boa, né, Alex? Quanto mais passa o tempo, mais difícil as coisas ficam, né? A competição fica mais azirrada, as motos exigem mais. O piloto tem que ser um atleta mais especializado ainda. Hoje em dia você não vê nenhum piloto que não consiga trabalhar a parte física. Na minha época até existia ainda um pouco. Você trabalhava, mas talvez não tão seriamente. Evoluiu muito do teu tempo para cá. Hoje um piloto de motocicleta tem que ser atleta. Se ele não estiver preparado... Você não vê nenhum piloto, hoje, na moto velocidade, em nível mundial, que não esteja bem preparado. Tanto na moto 3 como na moto 2. Controle de peso, alimentação, preparação física. Viraram atletas de verdade, sabe? Atletas de alto nível. E isso é exigido por quê? Porque cada vez é mais difícil. Então, e acho que todo esporte é assim, né? Estou falando da moto velocidade, mas a gente olha todos os esportes. Não, vai ser muito piloto de carro aqui. Cada vez tem que começar mais cedo e se especializar mais, né? Para você poder ter a oportunidade. Porque são tanta gente querendo. Porque se você olhar, tanto na Fórmula 1 como na moto velocidade, são 24 vagas na categoria principal. Imagine, 24 pilotos do mundo inteiro. Querendo disputar uma vaga. É muito difícil. Quando você chega, depois que você entra, você tem que se sustentar lá dentro. A única maneira de você se sustentar é fazendo resultados. Caso contrário, vaga para o outro. Por mais que você tenha um patrocinador forte, se você não mostrar o resultado... É, o patrocínio hoje conta muito. Mudou um pouquinho, mas ele não se sustenta por muito tempo. Se você não conseguir resultados, vai chegar uma hora que vão ter que mudar. O equipamento, quer dizer, comparando. Claro que você está muito atento ao que acontece, até porque você tem uma equipe, obviamente. O equipamento, Alex, mudou muito. Porque se você pegar a Fórmula 1 de 10, 12 anos atrás, os carros são conceitualmente muito diferentes. Tem uma eletrônica embarcada também. A moto é a mesma coisa. Eu estava vendo os tempos, inclusive, teve a corrida agora de Barcelona. Isso. Barcelona é uma pista que... Eu morei lá na Espanha há 10 anos e Barcelona é uma pista que eu gostava muito. Eu tive recorde de pista e tudo. E eu estava vendo os tempos deles. Eu parei em 2007. Estamos falando aí de 2005. Estamos falando de 8 anos. O tempo melhorou em 5 segundos. Meu Deus. A proposition. Mais ou menos 4 a 5 segundos em 8 anos. Então, quer dizer, naquela época a gente fazia o tempo e já estava... Não tinha mais de onde tirar. No gargalho. Eu falo assim, só se cair. Não tinha o que fazer. E você vê como melhora as coisas. O limite não existe. É isso que eu falo. O limite a gente brinca. O limite nunca existe. Não existe o limite. O limite está dentro de nós. Além do equipamento. Porque quando a gente fala equipamento, tem um contexto grande. A gente pensa só na moto. Pneu também teve uma evolução. Tudo. Não, estamos falando do contexto geral. Eletrônica, chassis, motor, pneu, ciclística. Estamos falando do conjunto. Assim como o carro. O carro não melhora uma parte. Melhora o conjunto inteiro. Cada vez se põe regras para dificultar. Principalmente na forma, você vê que tem regras para o carro ir mais lento e eles acabam se superando. Se você pegar a Fórmula hoje e liberar tudo que foi proibido, suspensão ativa, aerodinâmica, não sei o que, o carro é capaz de ser 5 segundos mais rápido ainda, sei lá. É não. E hoje eles estão andando mais lento até do que andavam antes por causa desses motores com a configuração nova. Estão tomando pau de motor de 8, 10 anos atrás quase. A Fórmula 1 deu uma... De potência sim. De potência. Mas você vendo o tempo por volta... É, alguns ainda estão bem próximos. E um outro problema que eu acho que ficou para trás é a questão do barulho. Porque eu acho que a alma do automobilismo é o seu. Eu, particularmente, e cada um tem uma opinião, eu acho uma pena ter perdido esse barulho. Para mim, eu acho que o esporte a motor tem que ser barulho. Dá aquele arrepio, né? Porque é o que o... Quando faz um motor novo, se você fala da Ferrari V12 quando era antigamente, você pega os carros antigos, cada carro tinha a sua... Você sabia que era subindo o vetor de telágrafo. E isso faz parte do glamour também, do esporte a motor. Assim como o motocicleta é igual, é a mesma coisa. O caso da... O que você falou aí de autódromo, só para a gente tentar fechar esse aspecto, né? Quer dizer, hoje no Brasil, você guiou muito e guia até a Interlagos por causa... Você testa as motos, né? Com os seus pilotos... A minha equipe hoje, ela acaba de terminar, assim... Eu tenho um projeto da 250, que é a Valícia Honda. Você está em quais cilindradas hoje? Nós temos quatro cilindradas no campeonato. Nós estamos em três. Nós estamos na categoria principal, que é a GP1000, que é a categoria principal. Tem a GP Lite, que é uma categoria 1000 de entrada. Pilotos mais amadores ou que estão começando. Aí tem a 600, que eu não participo. E depois tem a GPR 250. Hoje isso tem quatro categorias. A ideia é ter mais uma categoria ou duas em cima disso ainda. Deveria ter uma categoria abaixo da 250, que seria uma categoria própria escola. Para começar o menino a aprender a andar de motocicleta. O ideal é que a gente tivesse... Precisamos ter a motocicleta também, para o tamanho desses meninos. O ideal é que esses meninos começassem a andar com oito anos. Por exemplo, na minha equipe, a gente anda com a CBR 250. A CBR 250 é uma moto de adulto. A gente procura diminuir onde está a pedaleira, assento, guidão para os meninos. Eu tenho um piloto que entrou com dez anos agora, mas é muito pequeno para a motocicleta. É um excelente piloto. Só que o problema que nós estamos com esse piloto, que é o mais novo, é que ele não tem estatura para poder dirigir a motocicleta. Se eu ponho ele numa motocicleta do tamanho dele, se você ver o menino andando, é um absurdo que ele anda e começou a andar de motocicleta agora. Ele entrou de motocross. Eu fiz um teste com ele na Espanha com motos do tamanho dele, que é o Diogo. Esse menino andou extremamente rápido, mas muito rápido. Muito acima do que eu imaginava. Muito, muito. Que surpreendente. Muito, muito. Muito. O que esses meninos aprendem, isso é incrível. Só que para andar numa moto de adulto, tem dificuldade do porte físico. Por mais que ele tenha um bom piloto, ele não consegue ter a segurança de segurar a motocicleta. Então, eu acho que o próximo passo que nós temos que tomar como organizadoras, fábricas, é melhorar as nossas motocicletas de base. A gente conseguiu criar a categoria de base, está aumentando o nível de cada vez garotada a participar mais dessa categoria, porque antes eram só pessoas de 30 anos. Você percebeu uma procura maior. Está procurando, está procurando. A nossa equipe tem quatro vagas. Provavelmente, o próximo ano, nós vamos ter mais duas vagas liberadas para o próximo ano. Então, nós trouxemos... A gente começou o ano passado com dois pilotos e acabamos com quatro na equipe. Esse ano, nós já começamos com quatro. O piloto que foi vice-campeão nosso nessa categoria, o ano passado, o Lucas Torres, foi lá para fora. Agora, é importante citar que esse projeto é um projeto financiado 100% pelos nossos patrocinadores. E não é só um projeto de dar oportunidade ao garoto no Brasil. Ele dá oportunidade ao garoto no Brasil, nós procuramos ensiná-lo, primeiro como ser humano, depois como piloto. Para mim, é muito importante o caráter da pessoa. O caráter vem antes da parte profissional. Então, se você não tem um caráter bem formado, provavelmente você não vai ter um bom atleta. Então, para mim, isso tem que ser andado... Está interligado. Está interligado da mesma forma. Então, a gente procura trabalhar muito isso, além de técnica, de postura, conhecimento, nas dificuldades como você superar, porque nem sempre é... Quando está tudo fácil, é muito fácil. Mas quando a gente sofre pressão, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, as coisas dificultam, prazo de entrega ou prazo de resultado. Aí que você vê se o piloto, isso é uma coisa que ele tem que ter dentro dele, saber superar essas dificuldades, saber superar essas pressões. Porque o Mundial é muito assim. Então, depois esse piloto, a gente, tecnicamente, a gente faz uma avaliação nele. E depois é feito um teste na Espanha, com a equipe da Estrela Galícia, já que está lá na Espanha, do Emílio Zamora. É uma ponte que nós temos ligado. O piloto, o Lucas Torres, hoje está correndo o campeonato espanhol de pré-Moto 3, hoje lá, financiado 100% pela Honda e pela Estrela Galícia. Essa que ele está é uma moto de... É uma moto de competição. É uma Moto 3, é uma moto de 250 cilindradas. É igual a Moto 3 do Mundial, só que um pouquinho menor. Ela é pré-limitada à potência e é uma categoria escola, que você andando bem, o piloto tem... Esse nosso projeto, o piloto, a partir do momento que o piloto entra dentro, é avaliado e tem... E a gente acha, depois é feito uma reunião técnica para ver se realmente o piloto, ele tem todas as lacunas como piloto preenchidas, existe a possibilidade de levar ele para ele. Nós fazemos um teste com ele na Espanha. Depois desse teste é avaliado se nós integramos ele integral dentro da equipe lá na Espanha. Esse piloto, uma vez entrado dentro do projeto, ele faz um contrato de longo prazo conosco e a gente administra a carreira dele para chegar no Mundial. O objetivo final. Financiado 100%. Eu vou te falar uma coisa, esse é um projeto que não existe, eu acho que... Se existir, existe em um ou dois países. Não existe mais que isso. Então, esse aqui, esse é um orgulho que eu tenho de poder dizer isso, porque foi um projeto que eu queria e é um projeto que financeiramente não me traz nada, mas é um projeto que eu tenho muito orgulho de poder trabalhar e poder colaborar e ajudar essa garotada. E o sonho também meu é de poder trazer, não levar um piloto, mas de repente formar mais do que um piloto brasileiro que tenha chances reais de estar em equipe séria e você traçar um caminho para ele. As fortes dizem que está sendo tudo financiado por uma fábrica de motocicleta campeã e um patrocinador que já tem todas as equipes montadas que são campeões do mundo. Nós não estamos falando de entrar no Mundial simplesmente. Claro. De entrar no Mundial com o melhor suporte técnico. Isso faz muita diferença. Uma estrutura realmente, né? Dá esse suporte todo. Suporte. Esse é um projeto ímpar que existe, que nós conseguimos desenvolver graças aos nossos colaboradores. Claro. E depois nós temos o projeto com a BMW e a Petronas, que aí é na categoria principal, na categoria mil, e isso sim é resultado. E nós precisamos lutar pelo título todo ano. O objetivo principal aqui na GP250 é tecnicamente desenvolver os pilotos. Certo. Lógico que queremos ser campeões. Vamos brigar para ser campeões. Os dois anos que nós participamos fomos vice, com dois garotos que entrou pela primeira vez na categoria. Estrela. É. E lógico, o piloto é bom, o que acontece? O piloto já sobe, eu tenho que arrumar outro. Então, se torna difícil para a gente lutar por título. É verdade. Toda hora você está com o estreante. Todo ano a gente tem que lutar por título, começando do zero com o garoto. Imagina, isso é difícil. Na categoria principal, com a BMW e a Petronas, é diferente. Nós temos o Matias Lucianac, que começamos o ano passado com ele, ele foi campeão brasileiro. Esse ano está liderando, ganhou as duas primeiras corridas. Então, dá para a gente dar continuidade no piloto, né? Já está sedimentado a coisa. Não é que é mais fácil, mas você já começa como favorito, é menos trabalhoso, porque o piloto já está pronto. Caminho das Pedras já foi feito. Isso, é questão de desenvolver a motocicleta nova. A gente recebeu a moto nova desse ano e tem que desenvolver, enfim, é isso. Mas são dois projetos que nós temos com duas marcas de motocicleta, com patrocinadores diferentes, mas que cada um tem uma lógica dentro da estrutura aqui do Brasil. Alex, a logística para manter isso tudo, onde vocês estão estabelecidos? Aqui em São Paulo, a parte do Cina, como é que funciona isso daí? Então, perdão, em Barueri. Nós estamos em Barueri, que é aqui do lado de São Paulo, é a base da equipe. Eu, como equipe, ainda tenho muita coisa para melhorar, muita coisa. O ideal que eu desejo ainda está longe do que realmente eu tenho. Tem que pensar, tem que sonhar. Mas a gente tem que sonhar e tem que trabalhar para isso. Cada ano a gente dá um passinho, é melhor para a estrutura. Enfim, o campeonato também tem que ir crescendo. Se você fosse ao campeonato em 2011, quando foi lançado, e vai hoje, parece um outro campeonato. As equipes todas melhoraram, o nível índice técnico dos pilotos está muito mais alto. Nós temos países, por exemplo, pilotos de vários países correndo aqui. Eu acho que, se não me engano, são sete nacionalidades que estão presentes no campeonato. Na minha equipe, tem o piloto argentino e o piloto francês, além de ter os brasileiros. A procura aqui da América do Sul é grande por pilotos. Está tendo grande. Cada vez mais os argentinos estão vindo correr aqui, os americanos. O campeonato brasileiro está se tornando o campeonato mais importante da América Latina. Grande uma referência. Eu acho que, dentro de breve, a gente pode até ter um campeonato latino-americano. Eu acho que não estamos muito longe disso. Praças boas para correr? Tem, tem praças boas. Nós temos autódromos na Argentina, que é homologado, onde tem o Mundial. Pode ser feito lá duas etapas, que é um autódromo nota 10, em termos de segurança e qualidade. Temos também pista no Uruguai, pista no Chile. Isso é uma questão de os organizadores se sentarem junto com as federações. Mas eu acho que existe interesse dos pilotos. Mas eu acho que não estamos muito longe disso acontecer, não. Legal. E isso é lógico. Seria mais um passo de um campeonato latino-americano. E quem sabe trazer outros pilotos de fora, do México, que não tem ainda, ou de outros países da América Latina. Legal. No caso do piloto brasileiro, o menino que está começando, eu sei que possivelmente, quando você fala disso, puxa, eu já estou promovendo isso e tal. Eu acho que você deve lembrar, né, do teu tempo de começando, né, a gente estava até vendo foto tua, né, de bicicleta, de BMX e tal. Esse teu começo. Quando você volta lá atrás e lembra, você fala, puxa, que trajetória que eu tive. Tinha alguém na tua família que já mexia com moto? Como é que foi o teu comecinho, né? Só para a gente situar. A minha família veio do ciclismo. Meu avô é campeão português de ciclismo. Meu pai é português imigrante no Brasil, foi campeão de ciclismo no Brasil. Eu comecei com bicicleta, minha família é muito em cada bicicleta, correti bicicleta de velocidade e de BMX, fazia também, e acabei optando pelo lado mais fácil que a motocicleta da família. Era muito bom, porque se realmente, eu tenho conhecimento do ciclismo pela minha família. E é um esporte realmente muito exigido, muito, e com muito pouca divulgação no Brasil, infelizmente. É uma pena, você vai lá na Europa, existe um respeito pelos ciclistas. Eu ia treinar de bicicleta na Itália, na Espanha, muitas vezes eu encontrava com profissionais. Nossa, aí você pegava a cola, só de você ficar na cola dele já era treinar, mas assim, é muito bacana porque você encontra, existe um respeito muito grande lá fora. Aqui no Brasil, infelizmente, não existe o respeito que deveria ter, por ciclismo, eu vejo isso também. Mas é isso, eu acho que a gente está num bom caminho. Você, é claro, fazer uma projeção é muito complicado, obviamente, mas você encontra nesses meninos com quem você está trabalhando, não só da tua equipe, obviamente, você olha os outros também, a molecada que está surgindo e tal. Você acha que a gente pode pensar em quanto tempo tem um piloto brasileiro no Mundial de Moto Velocidade, Alex? Olha, vou falar para entrar na Moto 3, né, que já seria um grande êxito na categoria de entrada. Dos pilotos que estão sendo desenvolvidos dentro da nossa equipe, eu acredito que se tudo der certo, lógico que tudo que tiver meu alcance eu vou fazer, mas vai depender também do piloto. É isso que eu brinco com os pilotos. A única coisa que eu não posso fazer por vocês é subir em cima da moto e acelerar. O resto a gente vai ajudar. Mas eu acredito que se tudo der certo, dentro de uns quatro anos, acredito. Esse trabalho que está sendo feito é importante se falar o seguinte, ah, por que a Espanha está tão bem hoje? O projeto de base na Espanha começou a ser trabalhado em 86, de base. Nós estamos em 2015. Ah, hoje tem acúmulo espanhol, mas quanto tempo tem que eles estão trabalhando no projeto que não deu reflexo, mas começou a dar reflexo na época de 92, 93. Com quase 30 anos. Depois de 7, 8 anos de trabalho de base, começou a dar reflexo. E hoje está muito forte. Então, assim, é um trabalho que leva um tempo de maturidade, até porque você precisa desenvolver meninos, uns meninos vão dar certo, outros não vão dar tão certo. E os que não dão certo vão continuar correndo no Brasil. Você está alimentando também o Campeonato Brasileiro, você não pode esquecer isso. Ah, putz, esse menino foi lá para fora, putz, mas não conseguiu, tem fase 1, 2, 3, 4, não conseguiu, chegou na fase 3, não rendeu. Ele volta, mas se torna um grande piloto a nível nacional. Que é o que acontece no automobilismo também, que o piloto que vai lá fora tenta fazer uma 1, vem para cá, vem para o prazer de turismo. A Estocar, antigamente, se você pega na época dos Opalas, era o pessoal mais de idade que corria. Hoje não, hoje tem muita garotada. Então, esse projeto que eu vou fazer, é lógico, só que eu faço 4 por ano. É um projeto que, ao longo termo, isso vai alimentar muito o mercado brasileiro de pilotos. E vão ser pilotos bons, estamos falando de pilotos novos e bons. Então, vai ter uma reciclagem muito importante no motocicleto brasileiro também. Aqueles que não deram certo, a gente vai torcer para que todos dê certo, mas a gente sabe que é muito difícil isso que acontece. Funil é estreitinho também. É, vai funilando e uns vão passar a outros não. Então, é assim, a gente começou a trabalhar um trabalho que está no segundo ano. Terceiro ano, meu, da equipe, no segundo ano com os patrocinadores, que esse projeto realmente existe agora, com o linkado lá fora. Mas, é por isso que eu falo, eu acho que em 4 anos, mais ou menos, a gente pode ter chance de ter um piloto bom. O nosso foco é que o piloto que entre no Campeonato Mundial seja um piloto realmente competitivo. Preparado. Não vai ser fácil, tá? A gente imagina que se tudo der certo, uns 4 anos. É lógico que vai depender muito dos pilotos também. E, de repente, surge aquela coisa rara, né? Tipo, que a gente tem, às vezes, no esporte, né? Pode. O Guga no tênis. Não tem, tem. Isso acontece, isso acontece. Mas eu vou te falar uma coisa. Hoje em dia, é muito mais importante, ao meu ponto de vista, a dedicação do menino, realmente, a fome. Aquela que a gente fala, aquele fogo interno, a fome que ele tem de querer se melhorar, se superar a cada corrida, é que, realmente, o talento. Porque o talento, às vezes, ele é uma faca de dois gols. O excesso de talento, às vezes, deixa o atleta, ele não se esforça tanto para conseguir o que quer, porque tem facilidade. Principalmente no começo. Quando ele vai subindo de categorias, isso vai se tornando difícil, né? Você vai trabalhando com piloto profissionais e ele pode sentir dificuldade lá na frente. Então, assim, o piloto tem que ter talento, mas mais importante que o talento é a dedicação dele. Se ele tiver dedicação, e você tem vários exemplos de pilotos campeões do mundo de MotoGP, que não tem metade do talento do Valentino Rossi, mas são campeões do mundo. Por quê? A base de trabalho, de muito trabalho. Agora, o Alex, para algumas pessoas que não sabem, nesse intervalo entre parar de correr de moto e depois se dedicar a ter equipe própria, ele andou de carro também, andou muito bem. A gente dá até imagem de você com Porsche, na Porsche, você foi vice-campeão naquele ano? Vice-campeão, foi em 2010. Temos até imagem dele no capacete de ouro, também, de 2010. Você ganhou o capacete, você foi o piloto. E como é que foi esse teu ano? Era uma coisa que você já imaginava fazer alguma coisa com o carro? Alex, isso surgiu. Como é que foi? Foi o Denner, o Pires, que tinha... Eu sempre gostei muito do autobolismo. Sempre. Ele está ligado. Eu estou sempre andando de kart com os meninos, com todo mundo que corre. Você é amigo do Correio? É uma longa data, né? O Rubinho a gente conhece de infância, na verdade, lá de Interlagos, na época do kart e eu da mobilete. Eu sei que ele patrulha, ele ficava de olho na mobilete do Alex. Queria andar na minha moto, queria andar na minha moto. Desde o Rubinho, eu lembro dele, com aquela calói, aquela biciclose, ele era lá no autobol, eu não vinha treinar. Tá. E aí surgiu essa coisa do Porsche. E aí surgiu, esse foi um convite, o Max Wilson me ligou, o Max falou, Alex, existe um projeto aqui, a gente está com vontade, a Porsche estava no terceiro ano dela, no Brasil, se não me engano, mais ou menos isso. E aí eu fui, o convite fui conhecer, aí ele me chamou para conhecer o Denner, e eu não conhecia o Denner. Certo. Conheci o Denner, excelente pessoa, eu só tenho a agradecer por toda a oportunidade que ele me deu. e através disso surgiu a chance de eu poder participar do campeonato em 2010. A gente surgiu, na verdade, a gente surgiu com um teste, depois surgiu com mais uma etapa, depois como fui bem na etapa inaugural, foi em Curitiba, eu quase ganhei, cheguei em terceiro, a gente brigou pela primeira vez andando, e aí o Denner acabou acertando para fazer o ano inteiro. O Denner, eu vou te falar assim, o campeonato de Porsche no Brasil é um campeonato de grande exemplo para toda a atividade de esporte a motor. É uma pessoa extremamente competente, organizada, correta, transparente, por isso que o campeonato dele tem tanto sucesso, e é avaliado como o maior campeonato de Porsche do mundo. O que faz as prévias, as corridas da Fórmula 1, normalmente tem a etapa do Porsche aqui, e corre lá fora. Fora, faz Portugal, ele tem mais ou menos 50 carros hoje, que anda, a Porsche hoje se associou com ele, e a própria Porsche Alemanha, antes ele era sozinho. Muito do projeto, quando eu desenhei em 2010, o campeonato, fiz muita reunião com ele. Muita, para entender um pouco a parte de promotor, as dificuldades que ele passou, porque uma coisa é você ser piloto. Claro. É bem diferente. Outra coisa é você querer organizar a corrida, que é outro mundo. Ele já vinha com know-how, muito, muito. O Denner, ele realmente te deu um abração para você, vai casar, vai casar daqui uma semana, vou estar lá, vou estar lá. Legal. Bom, a gente tem muitos trabalhos legais, aliás, eu tenho visto você andando lá no Velocità também, o pessoal da Mitsubishi também, que faz um trabalho muito legal, lá com o Ingo, lá com o Eduardo Souza Ramos, lá na... Aliás, a pista é muito legal, eu vi você tirando um racha com o Barranquilla. Foi uma vez lá, excelente lugar. Muito bacana. Lindo, lindo, lindo local. A pista é um lugar, é muito bacana, e essa tua experiência acabou sendo uma referência, que a gente olha assim e pensa, poxa, o piloto saindo da moto e ir para o carro, se adapta bem. A gente sabe que nas competições off-road isso é muito comum, inclusive no próprio Rally, no Dakar, pilotos de moto muito bons foram para o carro, o caso do Peter Rans, por exemplo, que virou um multicampeão de carro, mas também tinha sido de motos, né? Também, exato. Teve essa vontade de partir para alguma coisa off-road nesse tempo aí? Surgiu alguma possibilidade, de repente, participar de um ralho dos Sertões, de um Dakar? Nunca teve? Nunca tive um convite. Acho que quando eu corria, chegaram a fazer um convite de moto para o negócio de Paris-Dakar, olha, você cogitaria? Eu falei, não. Não. Eu falei, é um outro mundo. Realmente, assim, eu admiro o pessoal que faz essa... esse ralho de tanto tempo e tanta dificuldade. Eu acho que cada um tem o seu... É que nem a gente fala na Ilha de Man. O pessoal que corre a Ilha de Man. Se você pega um... Eu falei, não consigo. Eu já recebi um convite para poder correr em Macau, seria, né? E não quis ir. Não quis ir. É assim, acho que cada modalidade tem a sua especificação. Não era a minha vontade o meu desejo. O meu desejo estava muito mais na moto velocidade, na categoria principal de ser campeão. E os riscos que representavam para mim, com o conhecimento que eu tinha, era muito alto. E eu falei, putz, eu posso me machucar aqui. Não é o medo de acelerar. É o medo de comprometer a minha carreira. Entendeu? Mas isso é a vontade de cada um. Você pega um piloto desse, esses amantes... Porque ele é um pouco amante, é um apaixonado. É um outro universo, né? Você traz para um campeonato mundial de motoridade, ele não vai conseguir andar bem. E vice-versa. Se você pegar qualquer piloto bom hoje, de moto velocidade, que ele tem que colocar lá na Ilha de Man, não vai andar lá. Não vai, porque é outro tipo de... Por isso que eu falo, eu admiro e respeito muito as outras modalidades de motocicleta que andam, porque assim, putz, eu não consigo. Talvez eles enxergam a nós da mesma forma. Claro. Mas eu falo assim, caramba, isso aqui para mim é tudo bem, você está dando volta no mesmo local, você sabe que a pista é assim, você sabe que não tem buraco, tem os riscos, são diferentes. Lá, você está andando numa ilha de 60 quilômetros, que uma hora está de um jeito, uma hora para estar chuviscando, pode ser jeito. E tudo muro... Eu já recebi muita gente aqui do Rally, o Guilherme Spinelli, que obviamente você conhece, a família Varela, vários, o Reinaldo já esteve aqui comigo e tal, e muitos deles falam isso, quer dizer, não, eu não gosto de corrida em autódromo, porque eu vou passar sempre no mesmo lugar, eu gosto daquela novidade. Para quem tem espírito aventureiro, eu acho que entra por aí. São dois espíritos diferentes. Você não sabe onde está o buraco, a próxima curva, o navegador, o que ele vai te falar, enfim, não é muito simples. Uma coisa é você treinar, ou fazer alguma coisa disso, que eu já treinei muito de motocross, com o Jorge Negrete, esse é o meu grande professor na época, que não tinha supermoto na época, a gente treinava muito de motocross, mas é assim, correr é outra coisa, treinar é uma coisa que você pode até fazer alguma coisa brincando, para ver como funciona. Já fiz alguma coisa de Rally, mas treinando, nada em competição. Vou te falar, nossa, caí, eu em um dia nunca caí tanto. Foi trágico ali o comecinho, não foi brincadeira. Agora, eu queria falar do Adul Celso, o Adul Celso foi uma referência, acho que para a tua geração que estava começando, você ouvia falar e tal, tinha algum piloto que era referência, que você, no Brasil, ou fora do Brasil, que você via de, puxa, eu quero ter esse cara, eu quero um... Olha, o Adul, quando o Adul parou de correr em 76, eu comecei em 78, conheci, conheci, chegou a conhecer o Adul Celso, conheci ele quando era pequenininho, falecido já, o Adul Celso. Conheci ele pequenininho, ele era realmente um piloto de referência, foi o primeiro piloto brasileiro a ganhar um campeonato mundial, uma etapa. Foi em Jarama, onde eu andei também, de 350. Ele foi o primeiro brasileiro a ganhar uma etapa. Ele era o piloto de referência na época, ele brigou com grandes pilotos e andava na frente. Só que eu não conheci, não é da minha geração, a minha geração veio depois. Tinha o Jacaré também, que era um grandíssimo piloto, que eu não conheci, faleceu também nessa época, em 76, 75, que falava que era um grandíssimo piloto, com o Adul eles se pegavam, ganhavam corridas do Adul. Ele faleceu na rua, só que era uma outra época, uma época que existia o racha na rua, era mais comum. É verdade. Essas coisas. Quando eu comecei a correr, na época tinha o Tucano, o Walter Tucano, o Deniso Casarini e o Edmar Ferreira. Esses eram os três pilotos no Brasil, que andavam muito bem. Tinha também o Girotinho, o Giroto, o Claudio Giroto, que andava muito. Inclusive, na Copa Brasil, bateu o recorde em cima do... o Gianno Secotto, do... acho que estava o Carlos Lavado, estava o... Secotto, só abrindo um parênteses, que também fez a transição para o São Paulo 1, andou com o Senna, inclusive, na Torre. E foi ver várias campanhas de turismo no Brasil. De bem melhor, parece que foi. Então, teve também, que eu estou esquecendo, pelo amor de Deus, ah, o Neto, o Netinho, que também, ele fez também, fez a mesma coisa, ele foi super bem... teve a mal sorte lá fora. Ele era um piloto que tinha qualidades de ter dado certo como piloto internacional, fez uma excelente corrida em Mizano, chegou em quarto em 1950, ganhou o Daytona, infelizmente, o caminho dele lá na Europa não foi dirigido de forma correta, então, por isso que ele não conseguiu sobressair. E ele, quando voltou para o Brasil, ainda conseguiu ter muito sucesso no Estocar. Conseguiu, foi vice-campeão, se eu não me engano, no Estocar. Então, assim, esses são os pilotos que na minha época, quando era pequeno, que estava crescendo, eram referências assim. E depois disso, é lógico que eu saí, eu saí muito cedo, com 15 anos, eu fui para o Mundial. Você já foi para fora. E esse projeto com o Baikero lá, o pessoal tem visto você com o Baikero lá no Velocitá, você tem feito, fez alguns testes? Na verdade, assim, é o programa Acelerados, eu participei, a gente fez uma, fiz uma pequena participação, o programa pertence ao Gerson, o Cássio e o Rubinho, eles vieram conversar comigo, que eles queriam colocar motocicleta também, mas, assim, está muito mais voltado ainda para o público de automobilismo que para o motociclismo. Eu fiz, eu acho que, seis testes de motocicleta no quadro, que a gente fez tudo isso num dia e ficou durante seis meses. Era uma aparição no canal do YouTube uma vez por mês. Isso. Eles agora foram para a televisão, eu, por enquanto, não estou envolvido ainda no programa, mas, porque o programa é deles, uma coisa que eu falei com eles, eu falei, olha, eu sei que o programa é mais voltado para o automobilismo, mas se vocês quiserem um público de motociclismo, precisa fidelizar eles, não simplesmente fazer duas, três aparições. Tem que ser uma coisa mais constante. Tem que ser constante, e caso contrário, você vai perder esse público. O público tem, né? Porque se a gente vai, por exemplo, só dando um exemplo, mas eu acho que vale, né, Alex? A questão é quando você tem um salão duas rodas, o movimento, que o público gosta de moto é incrível. O mercado do Brasil é o quarto maior mercado do mundo. Olha que espertagem. Então, a gente está falando de um mercado extremamente grande, mesmo com a crise e tudo, com queda de mercado em geral, o mercado do Brasil é um mercado muito grande. Nós temos todos os fabricantes de motocicletas no Brasil hoje. Nós entramos, a KTM acabou de entrar oficialmente, a Ducati entrou, a Triumph entrou. Então, assim, temos grandes marcas entrando, abrindo fábricas no Brasil, criando o mercado do CKD. Isso por quê? Porque vislumbram a longo prazo que esse mercado é um mercado emergente, é um mercado importante. É por isso que eu falo. Hoje, ser brasileiro, um piloto ser brasileiro é muito bom, porque o mercado, ele cresceu muito da época que eu corri. É verdade. Então, a oportunidade para um piloto brasileiro hoje vai ser muito maior do que na época que eu andava. falando na parte comercial, na parte comercial, né? Na parte, na parte, na parte, na parte, porque tem interesse, porque é um mercado importante. Então, assim, eu acho que ainda não tem um programa 100% para motocicleta. Talvez, eu não sei, eu acho que já tem espaço para se ter um programa de motocicleta. E até exclusivo para motocicleta, porque se puder somar com o carro, é sempre legal porque você consegue misturar os dois públicos. Os dois públicos têm interesse. Então, e até porque muitas pessoas que gostam de um, gostam do outro também, né? Não tem uma separação. E o que tem motocicleta tem carro. Claro, é verdade. Vice-versas às vezes não, mas o que tem motocicleta tem carro. Já com a família é meio complicado. Agora, eu estava mostrando antes aqui, o Alex até fez uma gentileza, né? Porque eu estou com um exemplar aqui que é do meu. Obrigado, viu, Lucas? Você me emprestou hoje aqui a sua moto para o Alex autografar aqui no papelzinho. Essa aqui é a tua moto, tua Honda NSR 500 de 2011. É 2001. 2001, desculpa. É 2001. Aproveita e fala um pouquinho. Que moto era essa? Era boa essa aqui? Boa. Mas foi a moto que eu mais corri, na verdade. A NSR 500 eu andei com a Honda 500 de 95 até 2002. Andei sempre de Honda. Foi o modelo de motocicleta que eu mais andei na minha carreira. Você andou com quais marcas? Andei com Yamaha, andei com Ducati e é isso. acho que o Mundial foi isso. Eu comecei, lógico, as categorias de base Altiz, Arbiz, que eram motos mais artesanais de baixas entradas. Mas nas 50 foi Yamaha. Ah, desculpa, Suzuki. Eu entrei na Cajiva também, perdão. Com a equipe oficial você correu com a Honda? Correi com a Cajiva há três anos, que é a equipe oficial. Suzuki eu corri dois anos. Depois eu fiz Honda a satélite e eu fiz um ano de Honda oficial em 2004. Yamaha 2003 era um misto de oficial e satélite, tá, 2003. e a Ducati foi satélite também como foi no último ano. Mas eu corri a maioria da minha carreira foi com a marca Honda. Marca Honda. Essa é a motinha que mais andou então. Tive bons resultados. Eu ganhei aqui em Mugello debaixo de uma chuva temporal danada. Você se dava bem na chuva? Como que era? Você gostava? Aprendi. Aprendi. Tomou muito tombo na chuva? Ah, também. Não tem jeito. Não tinha ninguém do meu lado, não tinha um professor do meu lado ensinando. A gente aprendia na raça na época. a gente foi criando habilidade. Isso é muito treino, muita dedicação, mas eu conseguia me defender bem em pista a molhada. Alex, antes da gente terminar, no finzinho eu faço um stop and go, perguntas de bate e pronto aqui para você tentar me matar. Mas antes eu queria que você, eu sei que você tem muita gente para agradecer, eu brincava até com o Alex aqui, que o Milton não tem problema nenhum com o patrocínio, adora a Merchan. Então eu sei que você tem muita gente que te apoia, quem está te apoiando e antes de tudo, parabéns, porque você está com esse projeto eu acho que inovador, importante, como você mesmo mencionou, talvez um dos únicos no mundo hoje, trabalhando com a garotada para tentar levar um piloto lá para fora e levando pessoas, criando pessoas legais. Isso que é o mais importante que você frisou, que eu acho muito bacana, Alex. Então quem te apoia, fique à vontade, o canal está aberto, suas redes sociais, quem quiser entrar em contato com você, porque eu sei que tem espaço mais na camisa, se eu tiver mais patrocínio para entrar, pode entrar, na moto também cabe. Sempre tem. Fica à vontade. Não, os contatos nossos, você pode entrar, o site está no ar já, é o alexbarros.com.br. Está passando embaixo? É. A gente também tem o Twitter, não vou saber de todos, eu acho que é... Não, mas a gente põe. Facebook também, Facebook tem a equipe Alex Barros Race e tem o Alexandre Barros também para poder acompanhar. Enfim, tudo que é notícia, é o que a equipe vem trazendo de resultado, ou coisas do Alex também, ou projetos novos que venham poder ensinar, tanto para motocicletas normais como para competição também. Às vezes tem alguma novidade, a gente sempre expõe nos canais. Hoje é muito interativo, na parte de Facebook, Twitter, Instagram, tudo isso. Mas não posso deixar de agradecer muito, a gente está há seis anos já com a BMW, a BMW vem apoiando a gente desde o começo. a Petronas, que entrou há dois anos, está bem satisfeita com a gente. A Estrela Galícia, que ter um patrocinador que acredite a longo prazo, isso é muito difícil. A gente já está há dois anos com ele, com um contrato assinado de mais dois. A Honda, que vem acreditando, apoiando-nos também no projeto de base, é extremamente importante. E a Honda, que é líder do mercado brasileiro. E também temos a Michelin, a Boxcar, eu vou esquecer gente, vai ser dura, a Beta, a Krapovic, escapamento, os dovinces, os dois, os dois lados, enfim, a gente tem uma série de patrocinadores que vem colaborando com a gente, agora tem réplica também no nosso capacete. Muita gente vai pedindo réplica minha, e eu estou parado, hoje em dia virou relíquia as minhas coisas. Oito anos parado, já está virando. E aí, a marca LS2 de capacete no Brasil, é o grupo BR Motorsport, tivemos a ideia de fazer réplicas dos capacetes que eu utilizei, um pouco atualizado, então a gente pegou o desenho de 2005, uma roupagem um pouquinho mais moderna. Isso, a gente pegou o desenho de 2005, foi quando eu ganhei meu último GP de MotoGP em Portugal, e fizemos um, mantendo o caráter do capacete, dando algumas mexidas bases. Quem pintava para você na época? Na época foi um, eu não lembro quem fez esse desenho, foi a própria fábrica que fez. E aí a gente desenhou ele, pusemos no mercado e hoje tem réplica de capacete. E na feira a gente vai lançar um novo desenho para 2016, a gente já vendeu acho que já foram mais de 3 mil capacetes, é um capacete de 500 reais no mercado, que tem facilidade de pagamento, pode pagar em 10, 12 vezes nas lojas. E a ideia nossa é a gente, a cada dois anos, dependendo, por um desenho meu, a gente escolhe um desenho, dá um tapa nele e lançamos no mercado e conta um pouco a história do desenho. Quando você compra o capacete tem um pouco a história contada lá. Então isso é bacana também porque é uma coisa que a gente voltou a movimentar e é legal saber que o pessoal gosta e tem mercado para isso. E eu fico muito feliz. Legal. Vamos para as perguntas de bate-ponto então para o Stoppel Goal. Pista mais perigosa que você correu? Aquela que você falou, puxa, essa daqui é a pista que você sai e fala, meu Deus, isso aqui é perigoso e tal, o Ford Brasil, principalmente o Ford Brasil porque você não tem o tempo lá fora. eu acho que nossa mais perigosa eu corri em corrida de rua no Campeonato Espanhol na minha época tinha corrida na rua então guia ali do lado calçada árvore passando do lado exatamente tinha até mercado de peixe um alarme que você passava cheio de peixe eu corri na e a bala aqueles fênus que a gente colocava para demarcar a rua a gente corria de 80 o Campeonato Espanhol naquela época de 86, 87 e ainda se corria na rua acho que essa foi a mais perigosa mais perigosa pista favorita fora do Brasil aquela que essa é a mais legal de correr uma eu não tenho uma só não tem que ser o que? pelo menos eu sempre me dei muito bem na Filipália na pista que eu gosto Donington Park Istambul Turquia Barcelona Catalunia eu tenho muitas pistas que eu no Brasil hoje você falou Goiânia no Brasil qual é a melhor ou a tua favorita é mais segura eu estou falando que tem a maior que vista a maior segurança para a motocicleta é a de Goiânia hoje é lógico traçado é uma coisa segurança é outra claro o acidente ou um susto grande que você passou aquele que você não esqueceu aquele que marcou alguma coisa te deixou mais tempo de molho ou um grande susto que você passou não sustos eu passei muitos e molho teve um que me deixou 10 meses parado eu tinha uma lesão de clavícula de pulso que foi a segunda fratura de pulso que não calcificava tive que recuperar enfim demorou muito eu perdi de 15 corridas eu perdi 10 no mundial corri só 5 corridas foi em 91 com a Cajiva isso foram dois acidentes um em Paul Ricard que me machucou muito teve acho que Paul Ricard não primeiro foi em Ockenheim Paul Ricard que tem a mistral que retou na absurda primeiro foi em Ockenheim no S que me machucou quebrou a clavícula e o pulso eu voltei caí em cima do pulso a moto de novo em Paul Ricard o traçado antigo ainda tem aquelas longas retas onde o Barriquero ganhou a sua primeira vez isso exatamente exatamente você chegou a correr em Imola antes de terem mudado a Tamporella não a gente correu em Imola já com a Tamporella com S já Imola é uma pista que eu adoro eu tive vários acidentes eu tive acidentes que me deixaram com medo teve algum que você falou assim putz vou parar teve algum momento na hora que você cai se machuca muito eu pensei em voltar mais que você tem uma lesão grave que mexe você tem que deixar um tempo afastado e você trabalhou tanto para talhar e agora você tem que ficar um tempo afastado em recuperação e visuotrave uma coisa dolorida demora tem que ser respeitado o tempo a primeira semana você fala assim o que eu estou fazendo aqui passa muita coisa na sua cabeça eu sou louco mas passa passou uma semana vem aquela vontade de subir e subir na motocicleta de novo isso não é só comigo não antes eu já com vários atletas enfim isso faz parte são superações de superar o próprio medo de superar dificuldades você fica às vezes criando um trauma e você superar esse trauma também acho que são desafios na vida que são lançados para você para você mostrar o quanto você é forte e quanta força você tem dentro legal penúltima o teu melhor dia no automobilismo aquele dia que você desceu da moto e você falou assim puxa hoje eu guiei muito não foi necessariamente uma vitória porque às vezes você pode ter vindo lá de trás e ter feito muita coisa qual foi esse dia? eu posso te mencionar uma corrida que eu vou te falar que eu devo ter tido umas 5 corridas uma corrida foi a de Holanda assim em 2002 que eu estava com 500 dois tempos e já estava há quatro tempos e aquela corrida só faltou um pedacinho para a vitória porque a diferença das motocicletas era muito grande da 1000 para 500 naquela época mas é uma corrida que eu entrava nas curvas e eu conseguia ver eu conseguia enxergar o pneu dobrando não que eu via com os olhos eu via dentro da minha mente o quanto eu estava no limite eu conseguia entender aonde o equipamento estava no limite de tão perfeito que as coisas estavam a tua condição perfeita aquilo que você falou eu fui topo ali não dava o que eu fiz naquele dia tanto que eu fui embora só você sentiu isso daí o que eu fiz naquele dia foi uma coisa e tive também grandes ultrapassagens aquela que você fala mas nem hoje é meu e não escapa mais sabe quando você sente que a vitória é sua e em um momento de dificuldade fala mas nem de ganhar na última volta pra você lógico mas não perco hoje mas não perco porque hoje é meu sabe eu tive outras vitórias claro com essa com essa ímpito também legal a última questão um sonho agora como chefe de equipe o que você tem isso como sonho como chefe de equipe o meu grande sonho é poder ter um piloto brasileiro formado por nós que consiga chegar a ser campeão do mundo se for de moto 3 já foi bom mas eu sonho alto eu quero que a gente faça criar um piloto que ele chegue a conquistar aquilo que eu não consegui conquistar na minha carreira entendeu poder dar o suporte pra ele acompanhar pra ele ser campeão do mundo de moto muito obrigado eu que agradeço pela tua presença hoje aqui eu tenho absoluta certeza que com toda essa tua experiência essa tua vontade essa tua emoção que você demonstra em ter esse piloto chegando lá nesse local tão legal do motociclismo mundial eu tenho absoluta certeza que esses meninos estão trabalhando com você e outros que virão porque virão outros né Alex eu tenho a certeza que estão em ótimas mãos com o Alex Barros esse grande piloto uma referência pra todos os motociclistos quando a gente fala pô eu falei que o Alex vinha hoje aqui nossa que legal que o Alex vai no Bela Máquina eu te agradeço muito é um prazer muito obrigado e a dica de hoje não podia ser outra eu já mostrei pro Alex ele tem a página dele na sessão que o fim levou que não é só pra quem já foi dessa pra melhor o pessoal acha que com medo não é pra homenagem então todos os homenageados Ingo Hoffman toda a turma do automobilismo eu tenho feito lá então é lógico a dica de hoje é pra vocês darem uma olhada na página do Alex Barros uma grande trajetória no motociclismo e tenho certeza vai formar muitos pilotos brasileiros que vão chegar lá no exterior e vão fazer sucesso é isso aí o Bela Máquina de hoje fica por aqui com esse papo muito legal que a gente teve com o Alex na semana que vem a gente tá de volta um grande abraço tchau